Muito bem, olá a todos mais uma vez, vamos a nossa lista de exercícios 6. Finalmente, após um longo percurso, terminamos os exercícios, as listas sobre, e também uma parte da discussão teórica sobre o GLM e suas variações, GE, GMM e tudo mais. Devo adiantar que o mais difícil, que seria esses GLMs, já foi, esses testes que demandam mais elaboração teórica. A partir daqui, falaremos de mais alguns testes que são mais simples, mas também isso não quer dizer que eles não demandam tempo de reflexão. Vamos começar falando sobre a análise de sobrevida, que é uma técnica muito interessante e importante para as áreas ligadas à pesquisa médica em si, é uma área muito importante, a análise de sobrevida. No entanto, ela também é fundamental em várias outras áreas, a análise de sobrevida. Ela é muito utilizada em engenharia, principalmente, em sociologia e áreas afins. Apesar de chamar-se sobrevida, essa técnica estatística possui outros nomes em outras áreas do conhecimento, mas a análise de sobrevida é a denominação que é mais comum para esse tipo de técnica que vamos estudar. Como vocês podem ver, aqui está marcado a análise de sobrevida 1, porque terá mais uma aula, mais um vídeo sobre a análise de sobrevida também. A análise de sobrevida 2 a ser apresentada na semana que vem. Eu vou dar uma revisão geral sobre os conceitos básicos, o mínimo que você tem que entender e saber sobre a análise de sobrevida, para começar a estudar. Para começar a ler os trabalhos, a estudar e buscar entender um pouco mais sobre como essa interessante técnica funciona. No entanto, obviamente não vai esgotar o assunto. Vamos falar no curso 2, na aula 2, no vídeo 2, da análise de sobrevida, sobre técnicas um pouquinho mais modernas, que visam responder, que visam dar conta de problemas que essas técnicas que vamos ver hoje suscitam. Hoje, na verdade, vamos falar de 3 técnicas ligadas à análise de sobrevida, que são as tábuas de vida, a análise de Kaplan-Meier, o gráfico de Kaplan-Meier, e a Cox-Regression. Vamos falar basicamente dessas 3 abordagens. É importante lembrar que essas 3 abordagens têm uma relação temporal entre si. Então, a mais antiga é a tábua de vida, a Kaplan-Meier é a intermediária e a Cox-Regression é a mais recente. Cada uma dessas técnicas, da mais antiga para a mais recente, elas apresentavam uma solução e também tinham um problema. Então, por exemplo, a tábua de vida, na época, ela era uma técnica muito prática e útil, tanto é até hoje, ela resolve alguns problemas. No entanto, ela tem limitações e essas limitações foram resolvidas pela Kaplan-Meier. A Kaplan-Meier é a mesma coisa, ela resolveu um problema, mas também ela abriu outro, que a Cox-Regression buscou resolver. E também a Cox-Regression possui suas limitações. No vídeo 2, eu vou falar um pouquinho sobre outras técnicas um pouquinho mais avançadas ou que resolvem alguns problemas que a Cox-Regression tradicional não resolve. Então, espero que estejam prontos, vamos começar nosso vídeo 6 aqui do curso. Então, a análise de sobrevida, hoje, como eu mencionei, vamos falar das tábuas de vida, Kaplan-Meier e Cox-Regression. Como não poderia deixar de ser, é sempre bom contar uma historinha. O que é a análise de sobrevida, basicamente? Qual é a pergunta central por trás da análise de sobrevida? A análise de sobrevida, o grande interesse dela, ela é um modelo. Então, falando diretamente sobre a Cox, aqui no caso, a Cox é um modelo. A tábua de vida e a Kaplan-Meier, elas não são modelos. Elas são uma análise um pouco mais próxima do que seria o descritivo. Mas eu vou usar na definição de modelo, quando eu falo de modelo, eu sempre pressuponho que existe uma equação, uma fórmula. E isso, na verdade, vem apenas na Cox-Regression. As outras técnicas, elas não são modelos, no sentido estrito do termo. Mas o importante aqui, que a gente tem que entender, é que a análise de sobrevida é um modelo que avalia as variáveis associadas com o tempo até um evento de interesse. Então, por exemplo, onde a sobrevida é diferente de uma regressão logística? Quando eu penso na minha variável dependente, que é meu y, quando eu tenho um certo y, na regressão logística, esse y representa a probabilidade de um certo evento acontecer. Então, eu quero fazer, no caso, uma pergunta da regressão logística. Eu quero saber quais os fatores associados com obesidade. Então, quais variáveis independentes, quais x, quais variáveis x, aumentam ou diminuem a probabilidade desse evento acontecer, de um evento, uma certa pessoa ser obesa ou não. Essa é a pergunta da regressão logística. A análise de sobrevida, ela avança um pouco nessa pergunta da sobrevida. Eu não quero saber, eu não estou interessado se a pessoa vai ter o evento ou não. Eu não quero estudar a probabilidade de um evento acontecer. Eu quero tentar entender quais fatores regulam o tempo até esse evento acontecer. Então, esse evento, a rigor, ele é inexorável. Ele vai acontecer em algum momento da vida daquele indivíduo. Então, é óbvio que esse evento vai acontecer. Pode ser que eu veja ele, pode ser que não. Pode ser que esse evento ocorra antes do que eu espero ou não. Mas o importante para mim é o tempo até esse evento. Então, que variáveis, ou que variáveis x, que variáveis independentes, afetam esse tempo até um evento? Fazem com que esse tempo até um evento seja maior ou menor? Então, como na regressão logística, o y é relacionado com o p de um certo evento, na análise de sobrevida, o y, na verdade, ele seria, a variável y, é considerado, na curva Cox, no modelo de Cox, ele é considerado uma probabilidade, mas ele é uma probabilidade de um certo evento acontecer dado um certo tempo. Ele é indexado por um tempo, por um ΔT, que na regressão logística não tem. Então, é a probabilidade de uma pessoa ter tuberculose, independente do momento onde eu estou observando na regressão logística. Na análise de sobrevida, não. É a probabilidade desse evento acontecer dado um certo período que eu estou observando. Então, esse é o jogo, esse é o pulo do gato da análise de sobrevida, em relação, por exemplo, à regressão logística. É importante notar que a análise de sobrevida também está contida dentro dos modelos que estudamos ontem, estudamos no vídeo anterior, que é o GLZM. A análise de sobrevida faz parte, ela é um caso particular aqui. No entanto, vale a pena comentar ela separadamente, porque ela possui idiosincrasias que são importantes de serem mencionadas. Se eu explicasse a análise de sobrevida dentro do GLZM apenas, ficaria muito... limitaria um pouco o grau de entendimento que as pessoas teriam da análise de sobrevida. Mas eu pretendo apresentar a análise de sobrevida dentro do GLZM, mas não nesse vídeo, num próximo vídeo. É importante falar sobre as pessoas que estão por trás disso, né? Então, eu não achei uma foto do Edward Kaplan, mas fica claro a relação entre o Kaplan e o Mayer, esse rapaz aqui, esse senhor é o Mayer. Daí que veio a análise de Kaplan e o Mayer, o teste de Kaplan e o Mayer. Mas vale a pena contar uma historinha que o Paul Mayer e o Edward Kaplan, eles não se conheciam. Ao mesmo tempo, durante o mesmo período, esses dois pesquisadores desenvolveram a curva de sobrevida, uma técnica para avaliar o tempo até um evento, por uma via gráfica. Eles desenvolveram, de forma independente, eles desenvolveram essa técnica, e os dois, quando descobriram a técnica, escreveram um artigo, de forma separada, e os dois enviaram um artigo para a mesma revista, na mesma época. O editor da revista achou isso curioso. Dois artigos falando do mesmo tema, de pessoas que aparentemente não se conhecem, porque os dois enviaram o artigo ao mesmo tempo. E quem era o editor? O John Tucky. O Tucky, para quem já tem um pouco mais de familiaridade com análise estatística, é quando, talvez as pessoas lembrem do post-hoc de Tucky, quando estudar a nova. Mas o Tucky foi responsável por muitas outras coisas, além disso. Na verdade, ele é muito conhecido, assim, de nome, pelo teste post-hoc, mas o grande, assim, uma coisa muito preemente e prevalente, que foi uma invenção, uma criação do Tucky, é o gráfico de boxplot. O gráfico de boxplot, assim, foi desenvolvido inicialmente pelo Tucky. Então, é um legado que ele deixou. E ele era o editor dessa revista, que recebeu o artigo do Mayer e do Kaplan. E o Tucky, como editor, ofereceu a possibilidade de que os dois juntassem esforços e escrevessem junto esse artigo, que apresentaria o gráfico de Kaplan Mayer. E daí saiu o nome de Kaplan Mayer, graças ao Tucky. É interessante, é uma história curiosa e vale a pena ser mencionada aqui. Além disso, temos o Breslow. O Breslow já foi mencionado na aula de GMM. Ele teve uma grande contribuição nos estudos de sobrevida. Inclusive, ele fez, apresentou e escreveu artigos mostrando como você pode adequar os modelos de sobrevida ao GLZMM, ao GMM, no caso. Ele que fez essa adequação. Então, ele tem uma grande importância nos estudos de sobrevida também. E, como não poderia deixar de ser, atualmente ele está vivo ainda. Um dos estatísticos vivos mais importantes, pelo seu legado e pelas pessoas que ele conheceu, é o Sir David Cox, que o nome já diz, o criador da regressão de Cox. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, uma entrevista que fizeram com o Cox, a coisa de 3, 4 anos, que é bem interessante. Conta as motivações dele para ter criado o teste, que a regressão de Cox, a regressão de riscos proporcionais de Cox, nem era a coisa mais importante da área de pesquisa dele. Ele era interessado em outras coisas. E a criação da regressão de Cox foi uma contingência que aconteceu. Mas ele acabou sendo reconhecido muito por isso. E mostra as motivações do estudo estatístico que ele fazia, e faz ainda, ele ainda é ativo, nos estudos de análises longitudinais. Então, vale a pena, para quem tiver interesse, eu vou deixar o texto na descrição do vídeo. Muito bem. Então, falando um pouquinho mais, seguindo um pouquinho mais para a teoria agora da análise de sobrevida, temos alguns termos importantes que as pessoas ouvem, quando elas começam a falar de análise de sobrevida, elas ouvem esses termos, e eles são importantes de serem esclarecidos aqui, antes de seguir para as técnicas propriamente ditas. A primeira coisa seria a definição de evento. O que é um evento dentro do contexto da análise de sobrevida? O evento é sempre uma variável binária. Então, o evento acontece ou não. Nas análises de sobrevida mais tradicionais, dessas que vamos tratar nesse vídeo, o evento de interesse é sempre uma variável binária. Ele pode ser considerado, por exemplo, a morte. Então, morreu ou não. Eu estou observando os indivíduos, num certo período de tempo, e eu verifico se o indivíduo morre ou não. É um evento que, quando a pessoa é acometida por esse evento, ela morre, ela sai do estudo. Eu já sei o que aconteceu com ela. No entanto, você pode flexibilizar um pouco essa ideia de evento quando você fala de falha. Agora, na área médica, se estuda muito sobrevida, eventos ligados à morte mesmo, que é uma coisa mais definitiva. Quando você fala de falha, pense em engenharia. Eu estou estudando a falha de uma peça. É o tempo até uma peça falhar. Você pode considerar uma falha como um evento definitivo. Se falhou, a peça vai ser substituída, então, é como se fosse uma morte. No entanto, você pode estudar o tempo até uma falha acontecer, porém, você tem níveis de falha. Uma falha que, de fato, para a máquina, e gera peças defeituosas. Uma falha que não é grave, que ela vai necessitar de reparo, mas não naquele momento. Então, em algumas situações, você pode ter um evento de interesse que não é necessariamente binário. Você pode interpretar ele como binário ou você pode interpretar ele como discreto. Uma outra coisa é a doença. Então, por exemplo, o meu Y, eu quero avaliar o tempo até a pessoa desenvolver a doença, até ela ter o diagnóstico da doença. Isso é um evento de interesse. Se você considerar ter a doença ou não, tudo bem, é um evento definitivo, você teve a doença, e isso é uma variável binária. Tranquilo. No entanto, você tem, por exemplo, quando eu estou estudando uma doença que é recorrente. Pense em gripe. Durante um período de observação, então, se eu pegar um grupo de pessoas e observar essas pessoas, sei lá, por dois anos, dois anos, pode ser que em dois anos a pessoa, obviamente, ela pegue, gripe mais de uma vez. Isso é até um fenômeno comum quando eu falo de doença. Então, dependendo do evento de interesse que você estuda, você pode ter uma coisa que é chamada recorrência. Então, você tem fenômenos recorrentes, que eles não são definitivos, como a morte, por exemplo, eles ocorrem mais de uma vez. E aí você tem técnicas de sobrevida para eventos recorrentes que não vamos falar nesse vídeo. Não vamos falar nesse vídeo, mas falaremos num vídeo futuro. No entanto, por um critério didático, considere evento como uma variável binária que denota uma definição. Então, quando você foi acometido pelo evento, quando você sai do grupo zero e passa ao grupo um, você é acometido pelo evento e aí você sai da amostra. É bem a ideia da morte mesmo. Esses são os eventos que estudaremos nesta aula. Outra coisa importante, outra definição importante que temos é a definição de tempo. Então, é o tempo até um evento. O que seria o tempo? É uma quantificação da observação. Então, eu posso medir o tempo de observação em dias, em horas, em minutos, em segundos, em meses, em anos. Você pode usar qualquer unidade temporal para quantificar o tempo de observação. No entanto, gostaria de fazer uma recomendação. Recomendo que você pode observar os indivíduos. Sei lá, eu vou observar um grupo de indivíduos por um ano. Se você quantificar o tempo de observação em anos, você só vai ter uma medida. Uma medida de tempo. Isso é meio ruim. Você não vai conseguir verificar o desenvolvimento de uma doença se você coletou os dados por um ano e dividir a apresentação dos dados em um ano. Então, eu posso dividir em meses. Você pode dividir em 12 meses. Aí, você vai ter 12 pontos de observação longitudinais. No entanto, você pode dividir em mais tempos. Você pode dividir em dias. Então, você vai ter 365 pontos de observação se você observar um ano. E daí, a sugestão é que você procure apresentar os dados, montar o gráfico da análise de sobrevida com o máximo de unidades possível. Então, se você observar por um ano, tente apresentar em dias. Ou mesmo em horas. Dependendo do grau de detalhe que você tem do dado. Quanto mais unidades você apresentar, maior o grau de unidade, menor a grandeza, mais contínua, fora a medida temporal, mais detalhes você consegue observar no modelo. E aí, isso pode ser uma explicação maior. Então, tenha isso em mente no momento de pensar a análise de sobrevida. Aliás, tem outras coisas também que se referem ao tempo. Eu posso quantificar o tempo do início da observação até um evento. Então, por exemplo, eu vou observar um certo grupo de pessoas por um ano. E o meu desfecho, o meu evento é a morte. No entanto, eu posso ter, durante esse um ano de observação, pessoas que morram, por exemplo, que faleçam com um mês, com um dia, com seis meses, com oito meses, e que faleçam com dois anos. Ou seja, eu observei elas com um ano, porém, eu sei que ela faleceu depois, com dois anos, que não está no meu escopo de observação. Tá bom? E isso é interessante de definir. o tempo de início da observação até um evento, até o final do estudo, caso a pessoa não tenha morrido. Durante o meu tempo de observação, ela não morreu. Eu observei ela até o final do estudo, ou até a perda de um contato. Então, imagine o seguinte, eu estou observando as pessoas por um ano. No entanto, depois de seis meses, eu perdi o contato com a pessoa. Eu não sei se ela morreu ou não. Eu não tenho essa informação. Então, você observou o tempo do início da observação até a perda do contato. Uma outra quantificação é observar o tempo de início da observação até o evento acontecer. Caso o evento não tenha... A morte, no caso. Caso o evento não tenha acontecido até o final do meu período de observação, eu posso dizer que eu observei a pessoa até o final do estudo. Isso parece um pouco óbvio, mas é interessante, é importante você discriminar esse tempo e isso tem que ficar discriminado no seu banco de dados. O tempo de observação é uma variável relevante, é fundamental para o cálculo da análise de sobrevida. E uma outra coisa importante é a censura, definição de censura. Às vezes, você tem confusões com essa definição. Censura pode ser definida como uma perda do tempo de observação incompleta. Então, por exemplo, você começou a observar a pessoa e aí, a partir de um certo momento, você não tem mais a informação, você perdeu a pessoa. Então, você não sabe se ela morreu, você não sabe o que aconteceu com ela. Então, você tem uma perda do tempo de observação. Isso fica incompleto. Isso é uma censura. Isso é um tipo de censura. Essa perda do tempo de observação, ela tem diferentes naturezas. Então, por exemplo, eu estou fazendo um estudo em que meu desfecho é a morte do paciente. Só que eu estou estudando, por exemplo, pessoas que fazem transplante. Eu tenho um grupo de pessoas, elas fizeram transplante, todas elas, e aí eu estou acompanhando a sobrevida dessas pessoas frente ao transplante. Eu quero saber quanto tempo elas sobrevivem depois da cirurgia. Aí, eu estou observando as pessoas, uma certa pessoa morreu. Essa pessoa é computada como um evento, um evento real de interesse para mim, quando ela morreu, essa pessoa morreu, durante meu tempo de observação, por conta de algo relacionado à cirurgia. e se essa pessoa, por exemplo, eu estou observando e eu vejo que a pessoa morreu, aí eu vou ver o atestado de óbito, a pessoa morreu porque ela foi atropelada, essa morte ocorreu por um evento diferente da minha observação. Logo, essa pessoa é uma censura. Ela é censurada por uma morte, por um evento, com uma natureza diferente da natureza que eu esperaria. Então, ela é uma censura. Às vezes, a pessoa abandona o estudo. Claramente, você sabe que ela abandonou. Ela largou a mão. E isso é uma censura. Quando você perde a informação, a pessoa sumiu. Você nem sabe se ela abandonou. Isso também é uma censura. Às vezes, você está tratando uma pessoa, então, no começo do estudo, elas são todas doentes. As pessoas são todas doentes. E o seu desfecho é a morte. Só que, às vezes, tem uma pessoa que se cura da doença. Ou se recupera. Então, a pessoa não vai morrer por causa da doença, porque ela se curou. Logo, ela também é uma censura. Isso é muito importante você ter em mente no momento que você for pensar a sua pesquisa. Quando você pensa o evento, isso é fácil. Ah, o meu evento de interesse. Quero fazer um modelo em que o meu evento de interesse é a morte. Ou é a perda de alguma coisa. Isso é relativamente fácil de definir. Mas, dado que você definiu o seu evento, você tem que definir a censura. Tudo bem? Então, a censura, ela é algo que não é tão trivial de ser pensado. Então, a pessoa associa censura com perda do dado. E não necessariamente é isso. Às vezes, você sabe muito bem o que aconteceu com a pessoa. E exatamente por você saber, ela é uma censura. Porque ela, por exemplo, ela morreu por um evento diferente do seu evento de interesse. Então, com certeza, ela tem que ser uma censura. Espero que isso tenha ficado claro até aqui. A definição desses três termos. Seguindo um pouquinho mais, eu vou explicar isso aqui por meio de um gráfico. Então, só para reforçar umas coisas que eu já falei até agora. quando você está observando, normalmente o estudo, o estudo, ele começa aqui. Aqui é o começo do estudo. Então, se você olhar aqui embaixo, você tem um certo momento T0, que você vai observar as pessoas. Eu vou começar a observar as pessoas aqui, nesse ponto. e eu começo a observar elas até um outro momento T1. Eu observo elas de T0 até T1. Às vezes, geralmente, eu começo a observar as pessoas aqui e eu não tenho informação, eu não tenho muita informação sobre o passado dessa pessoa, antes desse início da observação. Às vezes, você não tem informação anterior. Isso pode ser um viés. por quê? Quando você está olhando em T0, se você não tem informação anterior, você pode estar supondo que todas as pessoas no momento T0 são iguaizinhas. Elas começaram iguaizinhas. E, às vezes, isso é difícil de garantir. É meio complicado. Então, quando você tem informação a priori dessas pessoas, eu já estou acompanhando elas, ou eu tenho informação de prontuário, alguma coisa aqui dessa fase, quando chega aqui no começo do estudo, eu já fiz a seleção das pessoas para ficarem iguaizinhas em T0. Então, eu observo uma amostra um pouquinho antes, por conta de critérios de inclusão, exclusão, eu defino alguma coisa para garantir que as pessoas no momento T0 sejam homogêneas. Muitos estudos de sobrevida não conseguem garantir isso por questões logísticas. Você não tem informação a priori, você pegou os pacientes agora e é isso aí. Mas isso é uma limitação, pode ser um problema. Conforme você vai observando a pessoa, quando acontece um X aqui é porque a pessoa morreu. Meu evento de interesse é a morte. Esse cara aqui, ele morreu antes do final do meu tempo de observação. Ele é um dado não censurado. Ele é um dado não censurado por quê? porque eu quero observar esse ΔT aqui. Esse ΔT é o tempo até esse evento. Então, esse cara para mim é um dado válido para o meu estudo. Aqui, aqui embaixo, eu estou observando essa pessoa e eu descobri que ela morreu. Só que essa pessoa vai ser censurada. Ela vai ser um dado censurado. Por quê? Porque ela morreu depois do meu tempo de observação. se eu não fizesse um follow-up e procurasse essa pessoa depois, eu não saberia que ela morreu. No final do meu período de observação, ela é considerada um sobrevivente. Então, para mim, ela vai ser considerada um sobrevivente. Eu tenho que considerar isso. Fazer o quê? Ela morreu depois. Esse terceiro cara aqui, ele terminou o meu período de observação vivo e ele continua vivo até hoje. Eu fiz um follow-up, liguei para ele e ele está vivo até hoje. Ele é um dado censurado. Esse desfecho que eu tenho aqui de estar vivo ou morto, para mim, não importa. Por isso que eu considero esse dado perdido, irrelevante. Porque eu vou considerar o que aconteceu com ele aqui. Nesse ponto aqui. esse cara aqui, ele pode, nesse caso, essa linha tracejada antes, quer dizer o seguinte, por que eu considerei esse cara tracejado? Esse cara como censurado, desculpa. Por que eu considerei esse cara como censurado? Porque a história pregressa dele, eu tinha informação anterior desse indivíduo que inviabilizou o uso desse dado. Então, por exemplo, no momento T0, eu já sabia que esse cara aqui, ele era diferente dos outros. Está vendo? Ele é o único que tem um dado tracejado. Então, como eu já sabia que esse passado dele condenava ele, se o evento acontecer com ele aqui, eu posso considerar ele como um dado censurado por conta dessa experiência pregressa que eu tenho do conhecimento sobre ele. Se eu não tivesse isso, imagina que eu não tenho essa informação. Eu estou supondo aqui no momento T0 que todos são iguais. Como eu não tenho essa informação a priori, eu consideraria esse cara um não censurado. Se eu não tivesse essa informação aqui. Como eu tenho, eu estou considerando censurado. Eu quero deixar claro que se o meu período de observação ele de fato começa na primeira linha azul, mas se eu não tivesse nenhuma informação a priori, esse sujeito e esse sujeito em cima são iguais. Eles seriam dados válidos iguais. Eu só estou considerando esse cara aqui censurado porque eu tenho informação pregressa sobre algo que diz que ele deveria ser excluído. e por fim você tem esse último caso. Eu observei a pessoa um certo tempo, porém aqui eu já não sei mais o que aconteceu com ela. Eu não sei se ela está viva até hoje, eu não sei porque eu não tenho como acessar a pessoa por alguma razão. Ou porque ela desistiu ou porque eu perdi. Aí esse dado é censurado também. Espero que essa figura tenha deixado mais claro os tipos de censura que podem existir. Então as pessoas às vezes tratam a censura como uma coisa muito trivial. Mas não. Dependendo de como você trata a censura e os critérios que você utiliza para a censura você pode ter resultados de análise totalmente diferentes. Feito essa apresentação dos termos vamos falar um pouco sobre as técnicas em si. A primeira tábua de vida ou modelo atuarial é uma técnica bem antiga vem do século 19 já até um pouquinho antes. O objetivo dela é avaliar ela avalia o segmento de observação de um conjunto de eventos em um certo tempo de observação determinado. E esse tempo é apresentado em intervalos. Uma coisa importante da tábua de vida você tem que definir qual que é o seu evento esse evento deve ser binário ele é definitivo morreu ou não teve falha ou não na tábua de vida ele não aceita um evento que não é binário e o tempo ele tem que ser apresentado em intervalos então você quer apresentar o tempo com que nível de detalhe em meses em dias em horas em anos isso tem que ser especificado para fazer a tábua de vida a tábua de vida ela não é um teste estatístico ela é um gráfico é uma análise descritiva assim né é visual e algébrica então algébrica não é aritmética você monta uma tabela com os dados e faz um gráfico referente a sobrevida é um gráfico bem direto ela tem duas grandes vantagens que você como você controla o nível como você controla o intervalo que você quer apresentar os dados ele pode ser ele pode ter mais ou menos detalhes você vai ver que na Kaplermeyer e na Cocturgration você não controla isso na tábua de vida você controla isso pode ser uma vantagem e é uma análise muito simples você pode mostrar de um jeito bem fácil você pode fazer no Excel na mão manualmente eu não vou mostrar na mão como faz aqui vou mostrar em um outro vídeo mas é bem simples no entanto ela tem uma desvantagem você até consegue colocar no mesmo gráfico de tábua de vida você consegue colocar duas linhas você consegue colocar dois grupos então eu vou fazer uma tábua de vida para um grupo que fez uma cirurgia e um outro que não no entanto ela não permite comparar não permite fazer um teste que compare a sobrevida entre os grupos a comparação é apenas visual tá bom eu vou dar um exemplo da tábua de vida como ela funciona você tem basicamente um tempo de observação então você está observando as pessoas aqui eu observei ela no momento 5 aqui no momento 5 no momento 8 no momento 9 esse é o grau de detalhe temporal que eu tenho aqui é o número de pessoas em risco tá ou seja o número de pessoas que eu estou observando naquele momento então no início do momento imagine que são meses no início do mês 5 né eu tenho 23 pessoas aqui em risco e durante do 5 até o 8 né nesse período aqui de observação do 5 até o 8 então no início do 5 eu tenho 23 pessoas entre o 5 e o 8 né o que aconteceu duas pessoas foram acometidas pelo evento por exemplo duas pessoas morreram tá bom então eu sei que daqui pra cá do 5 pro 8 morreram duas pessoas logo no início do momento 8 no início do 8 eu vou ter 21 tá então de novo no início do momento 5 eu tenho 23 vivos entre o 5 e o 8 duas pessoas morreram logo no início do 8 eu tenho 21 vivas tá as mortes elas são contadas apenas no início do próximo evento e não no meio sendo que essas duas pessoas morreram entre 5 e 8 só que elas só serão computadas no início do 8 tá bom é legal mostrar isso porque mostra uma limitação que a tábua de vida tem e mesmo a Kaplan-Meier o registro dos eventos ele é sempre atrasado ele sempre ocorre no início do próximo evento tá então como que eu chego por exemplo nesse valor nesse valor por exemplo de sobrevida como que eu sei que no no início do momento 8 a sobrevida é 82% tá primeira coisa eu vou fazer só com uma linha depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando na mão com detalhe e tal você tem que calcular a proporção né de a proporção ou seja a probabilidade de uma pessoa morrer num certo evento então como que você calcula isso é a proporção de eventos que ocorreram né em relação a proporção total tá o número de eventos em relação ao total pegando essa primeira esse primeiro aqui né só pra dar um exemplo então eu tenho duas pessoas que morreram em 23 então você vai pegar 2 dividido por 23 tá 2 dividido por 23 pegando aqui só pra facilitar pra mostrar a conta eu vou pegar aqui deixa eu colocar eu vou aproveitar e já pegar aqui do lado do banco de dados do lado do banco de dados ah não já tem ah coloquei aqui tá ótimo a gente tem aqui a calculadora então eu tenho 23 duas pessoas né o número de eventos é 2 o número de eventos é 2 dividido por 23 que é o número de pessoas total naquele segmento de tempo tá tô avaliando só no tempo 5 então 2 dividido por 23 dá 0,08 tá então a proporção de pessoas que morreram nesse período né é 8% tá então eu tenho 8% de pessoas que morreram no entanto eu quero calcular a sobrevida dessas pessoas tá então se se 8% morreram quantos porcentos ficaram vivas 92 tá 8% morreram 92 estão vivos tá que se você olhar esse número aqui ó 91.3 né é que tem um arredondamento da conta então essa é a proporção de pessoas vivas nesse momento tá então ele vem desse cálculo né eu pego a proporção de pessoas de pessoas que morreram num certo período dividido pela proporção total e subtraio de 100 né subtraio de 1 e aí eu tenho a proporção de sobrevida esse número aqui embaixo esse número aqui embaixo aí isso é importante tem um detalhe aqui né esse o número aqui ó quando eu for olhar cadê esse número aqui ó essa proporção essa probabilidade então ó entre no momento 5 né eu tenho 91% um indivíduo que apareceu que está sendo observado aqui no momento 5 tem 91% de chance de estar vivo como que eu chego nesse 82 esse 82 é o resultado dessa conta tá então ele vai ser ele vai ser aqui 2 dividido por 21 né menos 1 né menos 100% tá então deixa eu colocar cadê aqui embaixo aqui dá pra ver né isso então 2 dividido por 21 menos 1 tá então fazendo a conta vai dar aqui é 2 dividido por 21 né vai dar 0,09 menos 1 tá que seria o 100% dá 0,90 90% certo então essa pessoa aqui tem 90% de chance de estar viva tá só que o número ali é 82 né 0,82 como você pode ver ué da onde saiu 0,82 tem uma questão aqui da probabilidade que é o seguinte a probabilidade de você estar vivo a probabilidade de você estar vivo num certo momento é a probabilidade de eu estar vivo no momento 8 ela na verdade é uma probabilidade condicional porque ela é a probabilidade de eu estar vivo no momento 8 dado que eu sobrevivi antes que eu já estive vivo antes tá sobrevivi antes isso é muito importante porque como os eventos aqui não são independentes você só chegou aqui vivo você só chegou nesse momento vivo porque você passou do outro tá bom então é essa probabilidade condicional ela tem que ser considerada né é uma regra do e tá a regra do e você vai multiplicar as probabilidades então eu sei que considerando eu tenho 90% de probabilidade de estar vivo no momento 8 né na linha 8 porém eu tenho que multiplicar isso eu tenho que multiplicar isso pela probabilidade de eu estar vivo antes quanto que é o antes né quanto que é a probabilidade de estar vivo antes é o 091 0913 que é o número que tá em cima né do 082 e daí se eu multiplicar isso se eu pegar o 090 que já está aqui e multiplicar ele pelo 0913 0.913 vai dar 0.826 que é exatamente o número que tá aqui então a probabilidade de eu estar vivo aqui né de eu estar vivo nesse ponto ele é a probabilidade relacionada a essa conta que dá o 090 e dado que eu sobrevivi antes então eu vou pegar o resultado dessa conta menos 1 e multiplicar pela probabilidade de estar vivo antes vai dar isso aqui e assim por diante tá e assim por diante essa é a ideia é essa é a ideia da sobrevida tá lembre que a sobrevida ao longo do tempo ela leva em conta um caráter ela tem um caráter condicional tá e aí com base nesses resultados né com base nessa tabelinha eu posso fazer plotar num gráfico tá e o gráfico tem essa carinha tá bom esse gráfico que eu coloquei aqui ele não reflete esses dados né ele não é um gráfico específico desses dados de sobrevida que eu coloquei é só pra colocar um exemplo tá bom mas uma coisa importante ó por que ele dá a escadinha por que ele tem essa escadinha porque eu estou observando no início do 5 e no início do 8 essas duas pessoas que morreram por exemplo eu não sei entre o 5 e o 8 eu não sei se ela morreu no mês 6 no mês 7 no mês 6 e meio eu não sei aonde ela morreu por isso que eu estou considerando as mortes no início do 8 por isso que você tem o degrau tá você tem o computado você tem o dado que é computado num momento aqui num momento final né no início de um momento no início do outro e no meio você não sabe quando a pessoa morreu por isso que você põe uma reta por isso que a curva de sobrevida é um gráfico que tem essas escadinhas tá esses pontos esses tracinhos que aparecem são as censuras são os dados perdidos né por diferentes razões e aí o interessante de marcar censuras no gráfico é você verificar se tem um certo momento do gráfico onde aparece muita censura em um outro momento que acontece pouco porque isso pode ser um viés né pode ser que você tenha perdido muito dado num certo momento do gráfico e num certo momento do tempo e em outro momento você não perdeu e aí por que você perdeu essas pessoas né porque a perda afeta a sobrevida afeta o poder do teste né porque você tem menos pessoas se você tiver muita censura no começo e muita censura no final e não tiver censura no meio isso pode indicar alguns vieses de seleção alguns vieses de perda de dado pode ter algum problema envolvido aí que pode ser verificado e pode comprometer a qualidade da pesquisa tá então essa discussão é bem interessante tá de ser feita sobre a análise sobrevida ela é um a tábua de vida é um teste simples mas ela te ajuda a entender muitos aspectos interessantes da curva de sobrevida tá agora falando da Kaplan-Meier então deixando claro a análise de sobrevida ela é interessante né você eu consegui mostrar de onde saem os valores no entanto ela não permite comparar mais de uma curva ela tem algumas limitações o teste o gráfico de Kaplan-Meier já permite tanto avaliar a censura né só voltando um voltando aqui né eu tenho o número de pessoas em risco e o número de eventos eu não tenho a censura na tábua de vida não é não é válido colocar censuras eu não consigo considerar as perdas de forma automática tá eu posso na hora de computar o evento eu posso excluir né tal mas eu não tenho como fazer isso automaticamente tá tem que ser um processo braçal tá já na Kaplan-Meier ela permite você inserir as censuras no gráfico né diretamente e comparar grupos ela permite fazer a comparação de grupos então ela é uma vantagem em relação a tábua de vida né no entanto ela não permite covariar os dados por outras variáveis independentes então por exemplo eu faço um gráfico de sobrevida de Kaplan-Meier né e eu tenho lá dois grupos o grupo que fez a cirurgia e o grupo que não fez tô lá comparando os dois faço os testes tudo e comparo tá aí me vem uma pergunta é será que e eu vejo pelo gráfico que as pessoas que sobreviveram mais são as pessoas que fizeram a cirurgia tá então aí me vem uma pergunta será que a pessoa as pessoas que sobreviveram mais são as pessoas que fizeram a cirurgia e logo isso é a razão pela qual ela sobreviveu mais porque a cirurgia aumenta a sobrevida ou porque elas são mais velhas ou mais jovens tá será que se eu controlar os resultados pra idade vai sumir o efeito da cirurgia né será que eu tenho que controlar pra idade pra IMC das pessoas pra alguma coisa isso a Kaplermeyer não permite fazer ela não permite controlar no gráfico pra outras covariantes você não consegue tá e isso é importante ser notado como você não consegue controlar a Kaplermeyer ela necessita é importantíssimo que você faça um critério de seleção você selecione as pessoas antes de fazer a Kaplermeyer como ela não permite a análise de colocar covariantes no modelo outras variáveis independentes você não consegue controlar por nada então você tem que fazer critérios de seleção dos indivíduos pra fazer a Kaplermeyer e que teste permite covariar por outros efeitos a COX a regressão de COX ela veio pra resolver os problemas que a Kaplermeyer apresentava esse é um gráfico de Kaplermeyer por exemplo é um exemplo você tem dois grupos o grupo que tomou um certo remédio o grupo que tomou o placebo e aqui a sobrevida o eixo Y é a sobrevida e o eixo X é o tempo esse é um exemplo é importante notar que geralmente quando você vê um gráfico de sobrevida num artigo ele coloca o RASER TO RATIO essa é a medida de associação para curvas de sobrevida o RASER TO RATIO aqui esse é o valor e ele coloca um intervalo de confiança e um P o que é importante aqui esse é um erro muito comum as pessoas confundem assim na interpretação o RASER TO RATIO ele é diferente do risco relativo do RASER TO RATIO eles são diferentes tanto em princípio quanto em interpretação o RASER TO RATIO lembra que eu mostrei uns slides antes um tempo atrás que na curva de sobrevida o Y ele é ele é a probabilidade de um certo evento acontecer dado um certo tempo é a probabilidade indexada a um certo tempo quando você fala do risco relativo é ligado a regressão logística o risco relativo ele vem de um princípio da logística como ele é relacionado com a regressão logística ele não tem o tempo dado que você é homem isso aumenta quatro vezes a chance de você ser hipertenso por exemplo no RASER TO RATIO que é da análise de sobrevida não é assim então por exemplo dado que eu sou homem eu tenho uma chance eu tenho uma sobrevida maior o fato de eu ser homem aumenta a minha sobrevida aumenta em três vezes em três vezes mas o que isso quer dizer aumenta em três vezes mas qual que é qual que é o tempo aqui você está comparando homens e mulheres ou você está comparando pessoas que tomam e não tomam o remédio em que momento o RASER TO RATIO ele é sempre indexado com delta T é muito similar a ideia de velocidade instantânea então por exemplo esse 0,42 ele é um RASER TO RATIO que compara os dois grupos só que eu não sei em qual momento ele está se referindo não dá para você fazer um RASER TO RATIO médio para todo o gráfico o RASER TO RATIO médio para todo o gráfico é um risco relativo isso é importante as pessoas confundem isso então por exemplo quando eu pego um ponto do gráfico aqui eu estou comparando a sobrevida desse grupo nesse momento com esse momento aqui eu estou calculando um RASER TO RATIO para esse momento um RASER TO RATIO por exemplo para nove meses se eu fizer um corte no gráfico aqui eu vou estar comparando aqui o RASER TO RATIO para 16 meses então isso você pode verificar em vários momentos o RASER TO RATIO ele varia em função do tempo o risco relativo não ele é uma medida média geral então lembre disso o risco relativo ele é uma ideia ligada a velocidade média ele é uma ideia do padrão médio da comparação entre quem toma o remédio ou não o RASER TO RATIO ele é muito mais ligado a uma ideia de velocidade instantânea ele é indexado por um momento que você está vendo então esse é um erro muito comum dos gráficos as pessoas colocam RASER TO RATIO mas não indexam o tempo em que momento que você está vendo esse RASER TO RATIO ele não vale para o gráfico inteiro esse é uma coisa importante tanto para a Cox quanto para a Kaplan-Meier outra coisa importante aqui avançando um pouco mais agora a Kaplan-Meier como eu falei ela é uma vantagem em relação a tábua de vida porque ela permite que você compare duas curvas então eu quero comparar a sobrevida desse grupo que tomou o remédio versus o outro que não tomou eu consigo comparar isso só que não visualmente na tábua de vida eu consigo gerar esse gráfico e comparar visualmente mas eu não quero como eu comparo quantitativamente as curvas de sobrevida e aí tem as pessoas conhecem alguns testes elas usam muito o LoginRank o teste LoginRank ele é ele é o mais usado assim disparado o LoginRank as pessoas reportam o LoginRank como teste no entanto o LoginRank tem um problema pensa comigo eu tenho um certo número aqui N de pessoas eu tenho um N de pessoas aqui que estão todas vivas que esse N no final do segmento ele não é igual ao N do começo por quê? porque pessoas morreram o N que eu tenho aqui ele é sempre menor eu vou perder gente ele é um N bem o N no final do segmento ele é sempre menor obviamente que o N no começo a não ser que ninguém tenha morrido logo eu vou tendo uma perda eu vou tendo uma perda de poder o teste vai ficando menos poderoso ao longo do tempo porque você está tendo um N menor se você tem um N sem aqui você vai ter um N bem menor aqui que sem então o teste LogRank ele sofre um pouco com isso na hora que ele compara as curvas de sobrevida conforme o tempo vai passando de observação ele vai perdendo poder ele vai aumentando a chance de erro tipo 1 por exemplo por isso que você tem no SPSS também se você usar outros testes outros softwares você tem outros testes ainda não são só esses 3 que são mais indicados para você verificar outros pontos do gráfico então uma recomendação que eu também deixo aqui é que ao invés de você calcular apenas o LogRank para comparar as curvas você calcule também o Breslo e também o Tarone e verifique se existe se o P é significante para os 3 se os 3 forem significantes quer dizer que ao longo de todo todo o seu tempo de observação você tem diferença na sobrevida entre os grupos se algum deles não der significante talvez em algum período da sua sobrevida do seu gráfico você não tenha diferença isso é fundamental de ser reportado então só para facilitar aqui é como se você dividisse o gráfico em 3 partes em 3 intervalos você tem aqui o intervalo A o intervalo B e o intervalo C o começo, o meio e o fim do gráfico o TestLogRank ele tem um peso maior a validade dele é maior no início e no meio então se você calcular o TestLogRank e ele der significante você pode dizer que existe diferença entre os grupos para os momentos A e B para os períodos A e B o C ele já perde um pouco de força o Breslow o Breslow ele tem um poder muito grande para o início um poder até um pouquinho maior que o LogRank o Tarone para o final para o momento C tá bom então o importante é que esses 3 testes eles tem que ser feitos sempre um outro erro comum é que as pessoas fazem o gráfico reportam o gráfico reportam o Razert Ratio só um valor reportam só de um ponto ou reportam o valor e não diz de que momento ele está se referindo esse Razert e um outro erro comum é que eles reportam apenas um dos testes um ou o LogRank que é o mais comum né e não usam os outros tá e a pessoa diz que o LogRank é significativo logo tem diferença na sobrevida durante todo o período de observação não necessariamente é verdade isso dependendo do gráfico do N que sobrou no final o LogRank não tem poder para detectar tá bom e uma outra coisa importante também da diferença desses 3 testes eu estou explicando esses 3 porque são os 3 que estão presentes no SPSS tá quando eu fizer análise de sobrevida em outros softwares aí eu falo das características dos outros testes presentes nesse software a sua curva de sobrevida ela pode ter uma distribuição específica tá e aí o teste mais adequado também varia conforme a distribuição esse é um critério mais técnico tá bom então por exemplo se a distribuição da sobrevida ao longo do tempo tem essa distribuição exponencial ou aibium né o teste LogRank é mais indicado para comparar curvas se tiver uma distribuição LogNormal o Breslo o Taroni ele é flexível para várias distribuições né porém ele tem um poder menor para algumas delas mas essa discussão aqui ela é mais técnica né eu deixei aqui só para não deixar registrado tá quando eu for falar por exemplo da aplicação da curva de sobrevida do da Cox no GLZM né aí isso aqui volta um pouco tá eu vou retomar isso aqui mas o que tem que ficar importante mais importante é essa parte que a sobrevida ela tem a curva de sobrevida ela tem uma validade diferente dependendo do período que está observando que está perdendo as pessoas e aí você tem um teste de comparação de curvas mais indicado para cada parte tá isso é bem importante de ser notado tá indo um pouquinho mais para frente agora finalmente chegamos na Cox a curva de Cox ela é um modelo já então ela avalia o efeito de variáveis independentes sobre o tempo até um evento de interesse repare que aqui a gente tem agora né aqui agora ó agora fica claro que a gente tem é ó o tempo né até um certo evento x e tá é o tempo até um evento esse tempo tem uma constante essa constante é indexada a um tempo e você tem aqui um conjunto de variáveis independentes né um conjunto de x de x de 1 até n e essas variáveis aí você pode covariar para várias coisas tá eu posso fazer um modelo de sobrevida covariando para idade covariando para sexo covariando para qualquer coisa né que eu queira tá aí é um modelo muito mais robusto né do que apenas a Kaplan-Meyer que é um gráfico descritivo tá a a a Cox Regression ela tem ela permite uso de covariante comparar grupos ela tem uma desvantagem que ela avalia apenas eventos únicos sem recorrência então se eu tiver avaliando se meu desfecho for morte dá pra usar a Cox sem problema porque morreu ou não tá se eu tiver um evento com recorrência por exemplo aquele exemplo da gripe né que você pode pegar mais de uma vez a gripe a Cox já não dá conta né de explicar eventos recorrentes e os eventos eles tem que ser independentes então quando uma pessoa morre ela morreu isso é independente de outras coisas tá se você o fato de você ser exposto a um evento aumenta ou diminui a probabilidade de você ser exposto a um outro evento de interesse a Cox também é não dá conta tá então isso é importante a gente tem técnicas de sobrevida mais elaboradas pra esses tipos de evento e ela tem um pré-requisito importante por isso que é chamado testes de riscos proporcionais de Cox né ela necessita de que os riscos proporcionais em todo o período de análise tem que ser os riscos tem que ser proporcionais em todo o período de análise pra Cox ser válida o que que isso quer dizer esse é um exemplo de um gráfico de riscos proporcionais tá mais ou menos proporcionais você vê que ao longo de todo o segmento de todo o período de tempo né a distância entre as curvas não varia muito não tem cruzamento entre as curvas então esse gráfico essa linha aqui mais verde água algo assim ela é constante ao longo de todo o tempo e ela a sobrevida desse grupo ele é sempre maior do que os outros a sobrevida desse grupo do meio aqui é sempre maior do que o vermelho e a curva de sobrevida do grupo vermelho é sempre mais baixa tá a sobrevida deles eles morrem mais sempre esses pontinhos aqui são os dados censurados você vê que a censura é mais ou menos constante para todas as curvas tá isso é isso aqui fazer uma capelmeyer desse jeito já é um pré-requisito para a Cox então se eu aplicar um modelo de Cox aqui o modelo de Cox vai ser aceitável no entanto se eu tiver um risco não proporcional é esse caso olha essa linha marrom a partir de um certo momento ela cruza com a outra então se eu pegar esse ponto aqui que vai ser mais ou menos 300 300 tempos aqui 300 observações de tempo se eu pego esse momento 300 antes do 300 a curva marrom tem uma sobrevida maior antes do 300 depois do 300 ela tem uma sobrevida menor logo o risco não é mais proporcional logo a Cox já não dá conta de explicar esse fenômeno adequadamente você vai ter que usar um outro teste que eu vou falar no próximo vídeo de sobrevida que é chamado regressão de Cox tempo dependente a gente vai atacar esse tipo de problema no próximo vídeo mas o que tem que ficar claro aqui é que se você fizer uma Kaplan e a sua Kaplan apresentar essa curva não faça regressão de Cox convencional quebra o pré-requisito da Cox você vai ter que usar a Cox tempo dependente e aí eu mostro os detalhes específicos referentes a isso no próximo vídeo tá a última parte é sobre o rise to ratio a diferença do rise to ratio na Kaplan e na Cox antes de chegar nesse ponto eu vamos entrar direto na nossa lista de exercícios que está aqui a lista de exercícios temos os dados de 124 pacientes que estão na fila para um transplante de rim então quando eu comecei a observar esses pacientes todos eles estavam em diálise e nenhum deles fez transplante no tempo zero então temos as variáveis tempo de segmento se a pessoa fez transplante ou não e o óbito e aí o tempo até o transplante conforme o nosso banco de dados que aí está disponível na descrição do vídeo para você baixar então o tempo de segmento é uma variável contínua que é o tempo de observação o tx se a pessoa fez transplante ou não é uma variável binária e o óbito que é a morte do paciente que também é uma variável binária a minha variável de interesse é o óbito o meu evento de interesse e eu quero comparar dois grupos quem fez transplante e quem não fez basicamente é isso a análise de sobrevida eu quero saber quem sobrevive mais quem fez o transplante ou quem não fez para o transplante de rim a letra a vamos fazer duas tábuas de vida em função da variável óbito é o meu evento comparando grupos que fizeram não transplante ambas com período o período de observação que eu tenho eu observei em meses do período do momento zero até o momento 99 meses então o máximo de observação que eu tenho são 99 meses então as pessoas que tiverem o número 99 no tempo de segmento são as pessoas que estão vivas até o final do segmento eu não sei se elas estão vivas hoje mas até o meu final do final do segmento de observação elas estão vivas vamos fazer duas tábuas de vida uma com divisões em períodos de 20 meses e a outra com períodos de um mês e a gente vai notar as diferenças nos gráficos depois a gente vai fazer com o mesmo dado uma capita e depois uma cox basicamente é isso então a A, B e a C vão ser bem tranquilas de fazer indo aqui para o teste esse é o banco de dados deixa eu só cancelar aqui depois eu vou usar essa calculadora então temos aqui o nosso banco de dados aqui é o tempo de segmento veja que o máximo é 99 tempo de observação se a pessoa fez transplante ou não e se ela morreu ou não vamos começar fazendo a tábua de vida então você vem analyze survival vamos fazer aqui hoje a gente vai fazer esses três tábua de vida capula maior e cox no próximo vídeo eu vou mostrar cox tempo dependente que é para quando os riscos não são proporcionais então tábua de vida deixa eu só abrir aqui tábua de vida tranquilo a tábua de vida tem essa carinha aqui no tempo eu vou colocar o tempo de segmento quanto tempo eu observei as pessoas veja que ela tem um intervalo você quer observar de zero até quando se eu colocar de zero até noventa e nove eu vou pegar todo o meu período de observação que eu sei que o máximo é noventa e nove eu podia dividir isso num período menor podia colocar de zero até cinquenta até quarenta eu posso fazer o gráfico com o limite que eu quiser tábua de vida já a capula maior e a cox ela não permite isso ela sempre vai usar o tempo inteiro então eu vou eu vou olhar o período todo dividido por certas faixas tábua de vida conforme a letra A eu vou dividir em períodos de vinte em vinte então eu não vou olhar de mês a mês eu vou olhar de vinte meses em vinte meses tá o status vai ser é o evento o status é sempre o evento que vai ser o óbito pra mim e aí eu vou definir o evento né então você clica ali no define event vai aparecer aqui e aí você coloca no caso eu coloquei no banco de dados como quem morreu é um é o grupo um um é um morreu então eu coloco um tá então esse é o meu evento de interesse e aqui o fator é se você quiser colocar mais de uma linha no mesmo gráfico então você coloca aqui o factor tá o o factor ele tá ele é o transplante porque eu quero comparar quem fez transplante e quem não fez e o transplante tá como zero e um tá o grupo tá codificado como zero e um então eu entro no define range também dele é coloco aqui aqui né define range só diminui um pouco e aí eu coloco que o meu aqui né o meu mínimo é zero e o máximo é um tá porque eu tenho só dois grupos zero e um você pode colocar mais de dois grupos também tá ele faz com mais curvas no mesmo gráfico não tem problema e é isso tá então aqui já montei aí você entra nas opções nas opções você pode pedir o jeito do gráfico que você quer então você vem aqui ó né eu quero pedir o survival tá eu quero o gráfico de sobrevida então no meu eixo y do gráfico vai ter a sobrevida você pode pedir outras coisas também tá então mas esse é o mais comum gráfico de sobrevida ainda continue e ok então vamos ver como é que ficou a carinha do nosso gráfico né aqui tá então o que que ele tá mostrando aqui né na carinha do nosso gráfico deixa eu colocar isso aqui mais pra mim é ele mostra deixa eu ampliar um pouquinho mais é segundo aquele slide que eu mostrei ó eu tenho sim e não eu dividi em períodos de 20 tá 2, 4, 6, 8 né então são 99 meses né então eu tenho aqui 5 períodos número de pessoas que entraram entraram no 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 estudo número de pessoas que foram acometidas pelo evento que morreram naquele período de observação tá o número exposto ao risco é isso então ó é eu tenho 60 número de eventos terminais é o que aconteceu então o 1 é a perda tá então isso aqui é a censura então ó eu tenho 60 pessoas no começo do 0 tive uma censura e dois eventos que são duas mortes tá e aí eu tenho os expostos ao risco é bem aquela quantia que eu fiz na mão tá aí ele dá a proporção de sobrevida tá se você pegar por exemplo é esse valor 0,08 e multiplicar por 0,97 ó eu vou chegar no 0,97 que é a probabilidade de eu estar vivo nesse momento ela decorre da probabilidade de eu estar vivo ali e da probabilidade de eu ter sobrevivido até aqui tá então você multiplica as duas probabilidades tá bom é isso é é é bem aquele aquilo aquele exemplo que eu fiz no slide tá e por fim você tem o gráfico tá aqui embaixo ó ele é dividido em períodos de 20 tá veja que aí tem a escada bem grande né porque os períodos de tempo são grandes e aí dá pra mostrar um detalhe aqui né que é eu tenho o número de eu tenho a sobrevida aqui e tenho a sobrevida nesse ponto tá é eu só vou conseguir computar as sobrevidas que aconteceram nesse período do meio no começo do próximo por isso que é uma escada por isso que não é uma não é um não é um não é uma linha não é um gráfico uma linha que desce aqui porque eu não sei esse ângulo eu não tenho esse ângulo de descida porque eu não sei quando as pessoas morreram eu sei que morreram pessoas nesse período mas eu não sei quando tá elas morreram então eu vou considerar que todas morreram no final por isso que é uma escada e não é uma uma reta porque eu não tenho o ângulo de inclinação né a velocidade da morte das pessoas dentro desse segmento tá por isso que o gráfico de sobrevida tem essa cara tá bom então a gente já fez uma tábua de vida só a título de exemplo só pra visualizar é eu vou vou fazer uma outra aqui vou voltar no mesmo lugar né então analyze survival tábua de vida eu vou deixar do mesmo jeito ó só que em vez de períodos de 20 em 20 eu vou colocar de 1 em 1 mês mesma coisa o resto só que períodos de 1 em 1 mês é ele vai fazer uma tabela bem maior né aqui ele faz uma tabela bem maior porque aí ele tá observando mesa a mesa agora ó então a tabela é bem grande só que e aí você vai ver o gráfico o gráfico é mais detalhado tá não é não tem aquele blocão né aquela aquele degrau grande agora é dividido com mais detalhe tá então essa é a vantagem da tábua de vida tábua de vida permite esse tipo de detalhe você dividir no detalhe que você quiser coisa que a Cox e a Kaplan-Meyer não permitem tá esse nível de corte aqui embaixo no eixo x tá bom então é fizemos já a primeira né as tabelas de vida faça um parágrafo descrevendo as diferenças nos gráficos é isso que eu comentei né que um tem mais detalhes que o outro né que você consegue ver melhor o número de pessoas que morrem em um grupo em relação ao outro quando você coloca com mais ou menos é intervalo tá é é uma coisa descritiva mesmo fale das suas impressões sobre é sobre o gráfico o que você achou dele tá como não tem teste estatístico pra isso não você não precisa enrolar muito não tá agora a gente vai fazer a Kaplan-Meyer pra mesmo é pro mesmo gráfico os mesmos dados então Analyze Survival Kaplan-Meyer né agora a gente vai na Kaplan é na Kaplan-Meyer a gente vai aqui na Kaplan-Meyer ó o tempo é o tempo de segmento tá o status é o evento vai ser o óbito então eu vou definir no meu caso você clica lá define event ele vai é colocar pra você ele abre essa janelinha né então um valor singular é um um é o morreu tá um é a morte pra mim então eu coloco no óbito põe define event defino um e aqui é o fator é quando você quer colocar os grupos pra comparar então aqui eu vou colocar transplant tá aí quando você coloca aqui abre esse botão compare factor é aqui que você vai comparar as curvas se você apertar aqui no compare factor ele é aí ele vai permitir que você faça os testes de comparação de curvas de sobrevida né ó quando você aperta ali o o compare factor ó login rank Breslow e Taroni as pessoas só escolhem o login rank marque os três também tá se os três derem significante você pode assumir que em todo o período de sobrevida de observação tem diferença entre os grupos se você só marcar o login rank você não pode afirmar isso pra toda todo o segmento então continue é e aí você entra no compare factor né pra pedir os os testes e aí você entra no opções pra pedir o tipo de gráfico de sobrevida que você quer é igual a tábua de sobrevida a tábua de vida tá então normalmente você pede o survival normalmente você entra aqui e pede o survival tá bom veja que é bem tranquilo né o teste então vamos dar ok é vamos voltar aqui né então veja o que ele fez né ele faz o gráfico também ó de uma forma mais simples mas ele faz aquela tabela né que ele vai da onde ele vai tirar a sobrevida tá ele observa durante todo o período ele não não permite dividir em mais ou menos período é um período maior ou menor aqui ele vai dar a comparação das curvas tá vendo ó log rank deu significante breslow deu significante e o tarone também então aqui quando você olha o gráfico você pode afirmar que existe uma diferença na sobrevida entre quem fez o transplante e quem não fez para todo o período observado porque os três deram significante tá bom isso é muito importante tá muito muito importante aí vem uma pergunta olhando o gráfico os riscos aqui são proporcionais como não tem cruzamento parece que sim tá parece que os riscos são proporcionais ah então se eu fizer um modelo de Cox é eu posso usar né vai ser válido olhando o gráfico de Kaplan-Meyer parece que sim parece que o modelo vai ser válido tá e esses tracinhos são os dados censurados são as perdas né por quaisquer razão tá bom vale a pena olhar aqui as censuras e ver que elas acontecem de forma mais ou menos equivalente ao longo de todo o período de observação isso é bom tá quando as censuras estão concentradas muito em algum lugar ou concentradas só num grupo aí é um viés pode ser um viés de seleção viés de perda tem que ver o que está acontecendo mas isso compromete os resultados sim tá bom a última parte né a penúltima parte na verdade é a então aqui a gente já fez a A e a B né então analise o gráfico e as saídas dos testes né você vai colocar o gráfico você vai colocar os testes é dizer o que que é a o que que é a Cox o Tarone e o e o Breslow e é por que que tem que pedir os três tá você vai vai relembrar isso aí a C reproduz a análise anterior com a Cox e descreva os resultados então a gente vai vamos rodar uma Cox agora tá vemos aqui Cox Regression então Analyze Survival Cox Regression tá você vem aqui na Cox tá vamos abrir aqui aqui a nossa Cox muito bem deixa eu dar uma ampliadinha nela aqui só pra você ver um pouco melhor ótimo então aqui é o tempo de segmento mesma coisa o status é o evento lembra sempre o status é o evento de interesse no meu caso é o óbito e você tem que definir ele quem morreu é o grupo 1 então clico aqui no Define Event né abre uma janelinha e você bota o 1 no evento de interesse tá aqui é o grupo 1 ótimo aí aqui ó você vai que é é uma coisa nova que não existia na na Calfler permite você colocar as variáveis né os x da equação x no caso aqui como é um modelo simples eu só tenho um que é o transplante então eu jogo o transplante aqui tá lembre pense aqui como se fosse a regressão logística você vai ter que avisar pro teste o que é categórico e o que não é tá pra ele escrever os rise iterations pra você tá na hora da tabela pra você conseguir interpretar então você vai clicar no categórico né aqui em cima o categórico é igual a regressão logística tá igual o o teste logístico clica no categórico joga a variável que você acha que é categórico aqui dentro aqui você pode mudar a referência dessa variável né então se o spb né o rather to ratio ficar menor que 1 você pode trocar a referência pra ele ficar se ele for menor que 1 você pode trocar a referência pra ele ficar maior tá isso ajuda bastante na interpretação então continue né o plots você vai pedir o gráfico né aí aqui tem uma coisa importante é quando você entra aqui né e e pede né você entra aqui no gráfico ó você pede o survival né você pode clicar aqui no survival né aí ele vai abrir quando você coloca a variável como categórica quando você define ela como categórica ela aparece aqui se a variável não for definida como categórica ela não aparece tá então você escolhe o gráfico de sobrevida por exemplo aí ele vai te perguntar você quer fazer linhas separadas pra cada grupo né e aí você coloca é na cox não precisa fazer login rank essas coisas porque o próprio o próprio resultado o próprio o próprio ou a própria SPB pra essa variável já é a comparação entre os grupos tá então beleza dá um continue fui no plots no save né quando você clicar no save é uma coisa importante aqui que a gente já vai usar é quando você quiser comparar ao longo do tempo né é algumas medidas salvar esse survival function que aí ele vai salvar no banco de dados né é a sobrevida de cada pessoa lembra que é um Y é um modelo então ele vai dizer pra cada pessoa dado essas características que você tem no banco de dados qual é a probabilidade segundo modelo dessa pessoa estar viva tá você faz isso clicando no survival function tá pra salvar a gente vai usar isso logo mais é então save e aí o options nas opções você não pode esquecer de clicar uma coisa que isso é igualzinho a regressão logística que é clicar aqui ó say if or SPB pra ele te dar o intervalo de confiança da do SPB que é o Resetration tá muito bem aí você dá continue e ok tá aí vamos fazer aqui a análise né então ele coloca os dados na análise quantos foram censurados tudo mais né e aí ele vai te dar um como eu só tenho uma variável né que é o transplant é ele vai te dar aqui né olhando o gráfico é quem fez o transplante quem fez o transplante sobreviveu mais do que quem não fez tá segundo a a Cox o risco é proporcional né você olha o gráfico só que aí o quanto que é diferente né é quanto seria a média disso você vai nesse bloco 1 variáveis na equação ó efeito do transplante tá tem o B tem o SPB tá bom veja que deu 0.34 é significante tá ah mas é como assim eu olhando aqui o transplante ele sobreviveu mais né e aí eu olho a odds o riser ratio ele deu menor que 1 como assim isso aconteceu por quê no meu banco de dados isso é é eu fiz um pouco de propósito no banco de dados é as pessoas imaginam né olhando o gráfico ah quem fez o transplante é 1 quem não fez é 0 né nesse banco de dados está o contrário quem não fez é 1 e quem fez é 0 tá então o transplante é um número menor como ele é um número menor ele ele não é a referência referência é o não não fez transplante tá então na verdade a gente tem que inverter a referência aqui pra essa odds ficar mais positiva e aí a gente conseguir interpretar o resultado adequadamente tá então isso aqui só foi é só pra exercitar a a mudança né da referência então ó a gente vai analyze survival cox abre a janela a gente entra no categórico e troca aqui embaixo né clica na variável troca de last pra first e põe change né aí agora a gente mudou a referência dá continue e dá ok tá roda de novo quando você rodar de novo e voltar lá né voltar lá o que que você vai ter ó se você olhar o transplante agora ó 2.93 tá aí a odds tá tá positiva tá bom aí você olha o gráfico né o gráfico tá igual ó quem fez transplante sobreviveu mais e aí você olha o SPB né quem fez transplante sobreviveu em média 2.9 vezes a mais do que quem não fez então a sobrevida de alguém que faz o transplante em média olhando o gráfico inteiro é 2.93 vezes a mais tá uma coisa importante lembra que eu eu é a diferença entre o riser e o risco relativo aqui né esse valor que eu tenho aqui do SPB ele é um valor médio né ele é uma diferença na sobrevida média isso aqui não é um riser e o risco isso aqui é um risco relativo porque ele se refere a média do gráfico todo né lembra que eu falei pra associar o riser e o risco com velocidade instantânea né se eu quiser saber a sobrevida das pessoas a diferença entre a sobrevida de quem fez transplante e quem não fez com 40 meses tá porque aquele 2.9 se refere ao gráfico inteiro eu quero saber com 40 meses tá aquele 2.9 não é necessariamente esse 40 né pode ser mais pode ser menos como que eu faço isso como que eu faço pra calcular o riser e ratio específico de um ponto qualquer que eu queira tá é aí que o povo come bola eles reportam quando no artigo as pessoas reportam esse valor né só que elas dizem que isso aí é a sobrevida em qualquer momento no momento que ela não não é a sobrevida em qualquer momento é a sobrevida média tá é a comparação da sobrevida média entre os grupos e como que eu faço pra descobrir né entre um grupo e o outro aí a gente volta agora no slide né eu volto aqui na parte final já estamos acabando é sobre a discussão do riser e ratio pra cada teste tá na Capilão Maier né é você compara né você faz uma comparação pontual então por exemplo eu pego esse ponto aqui que eu tô vendo eu quero comparar a sobrevida aqui né eu quero comparar a sobrevida é eu quero comparar a sobrevida desse grupo tá com esse grupo eu quero comparar a sobrevida desses dois grupos é mas lembra que pra fazer a Capilão Maier e também a tábua de vida isso aqui é uma coisa é algébrica né você tem os dados na tabela você tem na tabela o valor da sobrevida da pessoa nesse grupo e nesse grupo aí o que que você faz imagina que a sobrevida só pra mostrar aqui a sobrevida aqui é 0,7 70% das pessoas estão vivas aqui aqui é 0,5 tá 0,7 0,5 é quantas vezes mais as pessoas que estão nesse grupo sobrevivem a mais em relação a outra nesse período de 10 anos é simples o HR aqui né ele vai ser a probabilidade de um grupo dividido pela probabilidade do outro tá se você dividir isso aqui né fizer a conta vou fazer aqui rapidinho 0,7 dividido por 0,5 vai dar 1,4 então isso quer dizer o que né 1,4 quer dizer o que que essa curva verde aqui ela tem as pessoas desse grupo tem 1,4 vezes mais chance de estar vivas nesse momento com 10 anos do que a curva vermelha é isso isso é um risert ratio se eu quiser calcular aqui é só comparar as proporções é uma divisão simples tá na Kaplan Maier porque você tem os dados da tabela é só pegar e computar tá já na Cox é diferente é na Cox como é você tem um modelo né você tem um modelo é um pouco diferente aqui o cálculo do Razard tá eu vou mostrar aqui um exemplo de como funciona imagina que eu tenho um gráfico isso aqui é um gráfico de sobrevida imagina que não tem a sobrevida aqui ainda o gráfico o dado imagina que eu tenho aqui um momento eu tenho um momento T e aqui eu tenho um momento T mais delta T tá então aqui eu tenho um momento 10 e aqui eu tenho um momento 30 né e o que que é esse 10 mais esse T mais delta T é o 10 mais a diferença entre os dois que é 20 e aí perfazendo 30 então isso aqui né é o delta T que é o 20 tá que é a diferença entre os pontos aqui tá e imagine que no eixo Y aqui eu tenho a sobrevida tá imagine que a sobrevida no momento 10 então subindo aqui o ponto eu vou ter um ponto aqui de sobrevida que eu vou ver essa sobrevida é 80% 80% da minha amostra tá viva aqui quando eu vou olhar no momento 30 tá aqui ó eu tenho 50% viva tá bom 50% e aqui eu tenho 80% tá então o que que eu tenho né eu tenho que foi caindo aqui a sobrevida das pessoas que estavam em 80% foi caindo nesse período de 20 unidades de tempo tá o RASET ratio né a questão do RASET ratio é calculado por um limite né do número de eventos observados no intervalo então quantas pessoas morreram aqui nesse intervalo tá ponderado pelo número total de pessoas tá indexado por um certo tempo só que quando eu vou tomar um limite disso então se eu tiver comparando a proporção aqui com a proporção aqui vai cair no mesmo caso da Capelmar que por isso que eu faço o degrau tá eu vou eu vou fazer um degrau aqui eita coisa torta velho tá peraí aqui aqui já não dá aqui já ficou muito feio deixa eu apagar um pouco aqui isso aqui tá bom veja que eu tenho aqui você faz aqui o certo era fazer uma uma escada porque eu sei que morreram pessoas daqui pra cá do 80 pro 50 morreu gente só que eu não sei quando então essa curva aqui eu não sei como ela é eu não sei a inclinação dela por isso que eu vou supor que todo mundo morreu no final a cox ela vai criar essa curva ela vai criar essa tendência ela te dá uma tendência porque ela compara a inclinação aqui né a inclinação no 80 com a inclinação no 50 e toma o limite com t tendendo a zero ou seja ela vai diminuir ela vai achar a diferença entre 80 e 50 e vai ficar reduzindo essa distância até ela virar até esse delta t virar um ponto quando ele virar um ponto você vai ter uma derivada disso você vai ter uma indicação do quanto é essa inclinação e é assim que ele calcula o rise at ratio ele calcula por meio de um limite onde ele vai pegar o limite com delta t tendendo a zero e isso vai ser a inclinação dessa curva e na prática na prática o rise at ratio acho que já ficou claro como você calcula no capillon como você tem a tabela é só pegar a sobrevida dos grupos num certo momento de interesse e dividir um pelo outro você não vai calcular limite aqui na Cox tem um jeito melhor tem um jeito mais direto aqui de calcular que é o seguinte vamos fazer um exemplo você vai até o final do banco de dados lembra que eu falei do exemplo eu quero calcular aquele 2,9 que é a sobrevida que apareceu na tabela da Cox vale para a amostra toda ela não vale para qualquer momento que você queira então eu quero eu quero saber agora eu vou fazer um rise at ratio eu quero saber a diferença na sobrevida entre quem fez transplante e quem não fez para o momento 40 para 40 meses podia ser 39 38 20 qualquer mês podia ser 40 e aí eu vou usar 40 ah eu quero 41 tudo bem 41 não tem problema 41 meses o que você vai fazer você vai criar duas linhas no banco de dados as duas linhas tem o mesmo tempo então com 41 meses você vai estar comparando duas pessoas fictícias com 41 meses de observação sendo que uma fez transplante uma é sim e a outra é não tá e é e você não quer comparar a sobrevida dessas duas pessoas então as duas vão estar vivas tá como eu quero comparar a sobrevida delas eu vou supor que as duas sobreviveram são duas pessoas fictícias vou supor que as duas sobreviveram imagine que você está fazendo um modelo mais complexo que tem mais variáveis não tem problema a única coisa é o seguinte você vai colocar o mesmo tempo de observação o desfecho se você estiver avaliando sobrevida é sim vai estar vivo as duas pessoas vão estar vivas se você tiver outras variáveis tipo idade sexo todas elas vão ter que ser iguais tá porque se eu quero ver o efeito do transplante eu vou considerar todos os outros fatores iguais então por exemplo se eu tiver idade e sexo aqui vão ser duas pessoas que eu observei pelo mesmo tempo as duas sobreviveram os dois são homens os dois tem a mesma idade porém um fez cirurgia um fez transplante e o outro não qual é a diferença na sobrevida tá então repetindo de novo só para deixar bem claro você vai fazer dois modelos de observação de sobrevida para o tempo que você quiser desde que seja o mesmo todas as variáveis independentes vão ser iguais a sobrevida também vai ser igual a única diferença vai ser a sua variável de interesse que você quer comparar o rise to ratio certo e aí o que você faz roda a sobrevida de novo cox regression de novo porém agora a gente vai no save clique no save né e clique aqui na função survival ele vai salvar a sobrevida da pessoa ele vai salvar o y a previsão da sobrevida da pessoa para cada grupo para cada indivíduo que você criou aí você dá ok continue e dá ok aí veja veja que ele você roda o modelo e veja que ele salvou aqui no banco de dados os dados da pessoa aqui com 41 meses e aqui você tem as duas sobrevidas esperadas para essas pessoas com 41 meses então quem fez o transplante tem 84% de chance de estar vivo com 41 meses e quem não fez o transplante tem 62% vamos fazer a conta né já está fácil aqui então quem fez o transplante é 0,84 0,84 quem não fez o transplante eu divido por 0,62 quanto temos? 1,35 esse 1,35 é diferente do 2,9 que seria a sobrevida média para todo o intervalo tá então com 41 meses a diferença na sobrevida é menor do que o 2,9 que seria a média tanto é que se você olhar no gráfico né com 41 meses aqui né dá uma olhada aqui no gráfico ó 41 tá bem aqui né tá mais ou menos aqui ó a sobrevida não é tão grande quanto o final do gráfico né se eu pegasse por exemplo 20 né a diferença entre as medidas seria menor ainda tá bom então eu recomendo como exercício não repita apenas uma vez como eu fiz aqui faça de novo troque pegue assim tudo igual exceto o transplante e troca isso aqui faça por exemplo eu vou deixar como tarefa para o lar faça com 20 meses repita aqui dois grupos dois indivíduos com 20 meses e faça com 80 meses só para não pegar redondo 87 meses tá então a gente pegou no começo do gráfico no meio e no final e calcule a diferença aqui e veja como o Razor to Ratio varia ao longo do gráfico isso é uma sugestão para vocês quando você for apresentar resultado né de análise de sobrevida de Cox's Regression não calcula apresente o Razor to Ratio médio né apresente o resultado da tabela claro porém calcule também duas ou três dois ou três Razor to Ratio no começo no meio e no final do gráfico para mostrar como varia a sobrevida das pessoas ao longo da sua observação tá isso pode enriquecer muito a sua discussão a discussão dos seus dados e aí por fim voltando aqui na lista de exercícios ó reproduzimos a análise com uma Cox descreve os resultados você vai descrever como o que eu falei aqui né então pessoas que fazem o transplante tem tantas vezes mais chance de estar vivas em média tá no entanto calculamos também o Razor to Ratio para os momentos 20, 40 e 80 por exemplo e aí você vê que a sobrevida a diferença na sobrevida é maior ou menor ao longo do tempo esse é o tipo de descrição que você tem que fazer tá e praticar e por fim ó compare com base no resultado da Cox qual que seria a diferença da sobrevida entre uma pessoa que fez e outra que não fez o transplante com 50 meses então é só reproduzir a análise que eu fiz com 50 e dividir a sobrevida esperada ali e comparar tá então creio que já ficou claro o objetivo da lista acho que vocês vão conseguir fazer a lista sem problemas né a análise de sobrevida matematicamente ela é mais complicada mesmo ela tem uns detalhes mais enjoados mas o entendimento da lógica é mais direto eu acho e é mais tranquilo principalmente depois que você passou do GLN tá então espero que tenham aguentado chegamos ao final de nossa aula da resolução dessa próxima lista então espero espero que vocês tenham aproveitado curtido aproveitar os momentos que passamos juntos aqui e conto com vocês no próximo vídeo onde continuaremos explorando a análise de sobrevida com modelos um pouquinho mais elaborados tá então obrigado pela atenção de todos valeu e até mais tchau tchau